Música Estamos aqui nesse paraíso que é a Chapada dos Guimarães Música Vai lançar mais um empreendimento que é o Coral e Chapada Vai vir com todo o seu know-how de mais de 15 anos Com uma infraestrutura totalmente diferenciada Música Então mais um presente aí para todo o povo do Mato Grosso Música O lançamento do Coral e Chapada será no dia 23 de setembro No restaurante Talaveira com condições exclusivas Espero você! Música Olá, hoje nós vamos falar sobre o trabalho da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá Recebemos aqui no RDTV a Delegada Luciane Barros Pereira de Lima Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Delegada Vamos já falar quais são os casos mais frequentes registrados na Delegacia Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, né Os casos hoje que são mais registrados são roubos e furtos de celulares, né Essa é a nossa maior demanda, infelizmente Seguido, nós temos também furtos dentro de veículos, né Onde as pessoas deixam os objetos e os carros estacionados normalmente nas ruas E também é o roubo à residência e os furtos, né Que isso incomoda muito a população Inclusive roubo de residências, os casos que estão sendo apelidados aqui do Homem-Aranha Acabam chegando à Delegacia? É a sua Delegacia que cuida? Nesse caso, esses casos são de furto, né Ele normalmente invade os apartamentos durante a madrugada, né Mediante a escalada, né E muitas das vezes os moradores estão dentro dos apartamentos, dormindo, né E ele se aproveita dessa situação E ali realiza pequenos furtos, né Ele leva, subtrai pequenos objetos Até eu acho que o caso, ele acabou se tornando um pouco mais popular, digamos, né Por causa dessa audácia, né Dele de escalar, de cortar tela De entrar no apartamento com as pessoas ali dentro, dormindo, né É uma pessoa só? São várias? Como é que... O que vocês já conseguiram investigar nesses casos? Olha, é em cerca de três a quatro indivíduos, né Mas um deles é mais contumaz São usuários de drogas Ficam naquela região E por eles praticarem essa modalidade criminosa que é o furto, né Que não é praticado mediante violência nem grave ameaça A gente tem dificuldade de manter esses indivíduos presos Então a gente faz a investigação Identifica, efetua a prisão Mas eles ficam pouco tempo presos, infelizmente Um deles, inclusive, foi flagrado dormindo, né Num dos apartamentos Acabou pegando no sono Exatamente Estava totalmente drogado, né E foi surpreendido Sim Dentro do apartamento Delegado, vocês iniciaram um trabalho Há algum tempo Um mutirão para a conclusão de inquéritos, né Como é que foi realizado esse trabalho? Então, a DERF Ela ficou desativada por um tempo Em 2007, ela foi reativada Então, todos os procedimentos que estavam nos CISC na época Eles foram encaminhados para a delegacia Então, chegou uma demanda de uma vez só, né E a delegacia recém-ativada Não tinha condições, né E o efetivo suficiente Para dar vazão a essa demanda E esses procedimentos foram ficando Ficando Porque nós não temos como trabalhar Os casos que aconteceram há 5, 6, 7 anos É mediante o volume que hoje nós temos Então, a gente já não dá conta Da demanda atual, né Então, a gente precisou montar esse mutirão Para poder trabalhar nesses inquéritos Então, eu separei, assim, pelo número de cartórios e delegados E fiz uma distribuição para que a gente pudesse Trabalhar nesses procedimentos E qual foi o resultado, assim, já desse mutirão? Olha, nós concluímos cerca já de 50% da nossa demanda, né E nós já iniciamos agora, dia 1º Um novo mutirão O nosso objetivo é que até 1º de dezembro A gente encerre de vez todos esses inquéritos E para isso a gente está contando muito com a parceria do Ministério Público, né Que tem nos auxiliado, nos ajudado na conclusão desses inquéritos No início da entrevista, a gente perguntou sobre os casos que são mais registrados, né Aí, os celulares, furtos de carros Infelizmente, às vezes, acho que as pessoas acabam se descuidando, né Andando na rua com o celular, amostra Mas como fazer para evitar, por exemplo, esse tipo de crime Além de, como se fala na linguagem popular, não dar bandeira, né Porque, às vezes, o que fica é uma sensação de insegurança geral, né O que a senhora traz, assim, de orientação? Olha, na verdade, o que realmente as pessoas precisam estar mais atentas, né Porque hoje, principalmente os jovens, as pessoas Elas ficam ali com o smartphone Nas redes sociais, né, no WhatsApp E acabam não prestando atenção no que está acontecendo ao redor Inclusive, tem acontecido acidentes de trânsito, né As pessoas, às vezes, tropeçam, caem, acidentes Pequenos acidentes E também, essa questão, na linguagem popular, né Da bobeira Infelizmente, esses indivíduos, né Eles ficam observando essas pessoas Aí, na primeira oportunidade, eles agem Então, agem com rapidez Muitas vezes com violência, né Então, as pessoas ficarem, por exemplo, nos pontos de ônibus, né Com celulares, nas mãos Infelizmente, acaba chamando a atenção E o que a gente sempre orienta? Registrar o boletim de correncia E, acima de tudo Hoje, nós temos o serviço no estado todo Em todas as delegacias de polícia Do bloqueio do aparelho Porque existem dois tipos de bloqueio O bloqueio da linha telefônica Que a pessoa solicita Diretamente na operadora E o bloqueio do aparelho celular Que, na hora que ela vai registrar o boletim de ocorrência De imediato, ela já solicita o bloqueio do aparelho Uma vez esse aparelho bloqueado Ele perde a funcionalidade Então, qualquer chip que for inserido ali Não vai funcionar E isso é no Brasil e no exterior Porque ele vai para um cadastro, né Internacional Então, a gente sempre orienta As pessoas fazerem o bloqueio Muitas pessoas, às vezes, não aceitam Porque tem a falsa esperança Que vai recuperar E a gente sempre fala Olha, a chance de recuperar é mínima Porque é um produto de fácil comercialização Inclusive, essas pessoas que praticam Essa modalidade criminosa hoje Usam as redes sociais Os sites para facilitar essa comercialização E muitas pessoas compram sabendo Que está adquirindo um produto de origem ilícita Por um preço menor E também, às vezes, compra achando Que é produto de origem ilícita Sem saber Porque, às vezes, o preço O preço está dentro do padrão do mercado E a pessoa É vendido como usado Isso, até conta aquela história Troquei o aparelho Não tem mais interesse E as pessoas acabam adquirindo Isso fomenta muito o comércio Por isso que a gente orienta Bloqueio Porque a nossa intenção É exatamente Diminuir os índices Os números Dessas ocorrências E a partir do momento Que há o bloqueio do aparelho Perde-se o interesse A senhora acredita Que há uma subnotificação As pessoas, às vezes, estão desistindo De registrar o BO Porque, ah, já fui assaltada Duas, né Furtada ou assaltada Mas, enfim, duas, três vezes Já perdi meu celular Não adianta nada Existe isso Na verdade Tem algumas modalidades criminosas Que, por ser tão comum As pessoas acabam até aceitando Inclusive, tem casos lá Que as pessoas foram roubadas Duas ou três vezes Por exemplo, no mesmo ponto de ônibus Da mesma forma Estava com o celular na mão Distraído Chega os indivíduos Normalmente, às vezes, dois Na motocicleta E praticam ali A modalidade criminosa de roubo Então, as pessoas Dá como, assim Como uma Aceita Vamos dizer, aceita O que a sociedade nos cobra muito E não aceita São duas modalidades criminosas Que é o latrocínio E, principalmente, o roubo à residência Sim O roubo à residência É uma modalidade criminosa Que, normalmente, deixa sequela Nas vítimas Porque esses bandidos Invadem as residências Amarram as pessoas Colocam arma na cabeça Dessas pessoas Principalmente, às vezes, de crianças Pessoas idosas Muitas vezes, espancam Agem com extrema Violência 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 E as pessoas Ficam traumatizadas Que, às vezes, não tem condições Nem de voltar A residir naquela Mesma casa Então, para essa Modalidade criminosa Nós criamos também Uma força-tarefa Um núcleo especial Desde o ano passado Quando nós assumimos A direção Da Delegacia de Roubos e Furtos E criamos essa Força-tarefa Era em média De 100 a 130 Crimes Nessa modalidade Por mês Hoje, nós estamos Na faixa de 60 50 No final do ano Com o trabalho intenso Que nós fizemos Em dezembro passado Nós chegamos A 33 casos No mês de dezembro Porque, realmente A gente sabe Que é uma demanda Que exige Um trabalho especializado Por isso que nós Criamos esse núcleo Especializado Dentro da Delegacia Para dar essa Resposta à sociedade Nós já Tiramos de circulação Mais de 90 Indivíduos Alguns Que faziam Essa modalidade Estavam inseridos Dentro de associações Criminosas Outros em organizações Criminosas Que praticavam Só esse tipo De modalidade Criminosa Que se roubam A residência Especialistas Exatamente A Delegacia Ela tem um banco De fotos Que as pessoas Que foram vítimas Possam buscar Reconhecer Sim Nós temos cerca De 10 mil Fotografias Lá O banco É bem extenso E está sempre Sendo atualizado E todas as vezes Que as pessoas São vítimas De crime Principalmente de roubo A gente solicita Que essas pessoas Vão Vá até a delegacia Registre a ocorrência E verifique o nosso banco Porque muitas vezes A gente consegue Fazer a identificação Pelo nosso banco Além dos cuidados Você já falou Da questão Do roubo A residência Além dos cuidados Relacionados A cerca elétrica A dificultar Digamos O acesso Que outros cuidados As pessoas Podem ter Para de repente Se prevenir Ou tentar minimizar Esse tipo Porque as vezes O bandido Ele aborda a pessoa Na chegada de casa Exatamente Tem como A pessoa Desconfiar De algum movimento Ou ser mais atenta Nessa situação Com certeza Nós fazemos A análise criminal Dessas ocorrências E com essa análise A gente percebeu Que tem os momentos Críticos E esses momentos Críticos Que essas pessoas São abordadas Normalmente É quando elas Estão saindo De manhã Das suas residências Para o trabalho Ou para a faculdade Para a escola Enfim E quando estão Retornando Aí já está Cansada Passou o dia Trabalhando Está estressado Está desatento Então nesses momentos É que são os momentos De maior fragilidade Quando as pessoas Estão saindo Das suas residências Ou chegando E para esses momentos Não adianta Ter cerca elétrica Cachorro Portão eletrônico Porque a pessoa Acaba ficando Vulnerável mesmo Então o que a gente Orienta Principalmente Nesses horários E também no horário Do almoço Ficar atento No momento Que está chegando E no momento Que está saindo E aí se perceber Que tem pessoas Estranhas Na proximidade Se você está chegando De carro Dá mais uma volta No quarteirão Observa Se tem pessoas Estranhas Ou veículos Parados Próximo A sua residência Porque o que acontece Eles param Próximo Quando a pessoa Está entrando Eles desembarcam Rapidamente E abordam A pessoa Então quer dizer Sempre estar atento E os vizinhos Também Muitas vezes Quando a gente vai Atender as ocorrências A gente conversando Com os vizinhos Mas eu vi um carro Estranho Ficou parado Um tempo Vê um carro Parado Ali com pessoas Dentro Acione a polícia Ou se não quiser Acionar a polícia Mas pelo menos Anota a placa Do veículo Porque as vezes São simples Ações Que ajudam E facilita Muito a ação Da polícia Principalmente Da polícia civil No momento Da investigação Porque as câmaras De segurança Nos ajudam Muito Mas normalmente Esses indivíduos Quando eles invadem As residências A primeira coisa Que eles fazem É levar Essas imagens Então ele leva Ele vai levar O computador Ele vai levar O decoder O decoder Onde está Então eles levam E as vezes O que a gente faz A gente utiliza As vezes as imagens De vizinhos De câmaras próximas De comércio Para a gente ver Se consegue identificar Mas o que a gente Sempre pede também Para o proprietário Que se sente seguro E quer ter Né O sistema de segurança Por vídeo Que coloque A gravação em nuvens Por quê? Porque embora Esses indivíduos Levem os aparelhos Né Mas vai estar ali Registrado Olha só Quantas dicas importantes Tem Para a gente encerrar Tem alguma Informação Que a senhora acredita Ainda que a gente Possa passar aí Alguma atuação Que vocês estão fazendo Que a senhora gostaria De destacar Olha A delegacia A gente Está trabalhando De forma agora Mais focada Principalmente Nesses crimes Que eu citei Que seria O latrocínio O bloqueio Do celular O roubo A residência Nós vamos agora Fazer um trabalho Especializado também No furto A residência Porque isso é uma coisa Que tem incomodado muito As pessoas Que as pessoas Saem das suas casas Para trabalhar E quando volta Fizeram a verdadeira mudança E as vezes as pessoas Tem dificuldade Com essa crise financeira Para adquirir Então o que a gente Tem conversado E o que a gente pede É para conversar Com os vizinhos Sabe aquele vizinho solidário Quando vai viajar Quando vai trabalhar Para ter esse contato Para saber Hoje em dia As pessoas estão Estão isoladas Só nas redes sociais E as vezes não conversam Não sabem nem quem é o vizinho E milhares de amigos No facebook Exatamente Sabe quem mora do lado Exato E as vezes é bom Ter esse contato Porque é a questão Do vizinho solidário Uma hora você não está em casa Seu vizinho está cuidando Está vendo se tem movimento Pessoas estranhas Então o que a gente Vai fazer agora É esse trabalho De orientação Com as pessoas E fazer um trabalho Mais focado também Para enibir Essa modalidade criminosa Que está Hoje assolando A nossa população Cuiabana Ok Muito obrigada Pelas suas informações Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Nós conversamos Com a delegada Luciane Barros Pereira de Lima Que é da Delegacia de Roubos E Furtos De Cuiabá Falando um pouco Sobre os casos Que são registrados Tem o BO Na delegacia A delegada Falou um pouco Sobre o mutirão Que foi realizado Dos inquéritos Mais antigos Que vieram Aí dos CISC Mas também Trouxe informações Importantes Gente Olha Ela trouxe Orientações Importantes Para todas Essas situações De roubo De celular De roubo De carros Em especial A questão Dos roubos A residências Dos furtos A residência Que ela Ela destacou Aqui Que está fazendo Um trabalho Voltado Para essa área Voltado Também Para a Investigação Dos latrocínios Então Eu convido você A compartilhar A curtir Essa entrevista E a Mandar para frente Mandar essa informação Para outras pessoas Porque infelizmente É isso Nós temos que nos prevenir Nós temos que andar atentos Não podemos andar na rua Distraídos É a nossa realidade A delegacia A polícia A polícia civil Faz aí o seu trabalho Mas a gente tem que fazer também A nossa parte Então convido você A compartilhar a entrevista Nós estamos aqui no RDTV No site RD News Tem também no canal Do Youtube No Facebook Mande para frente Ok? A gente se vê na próxima Música 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 Música